Aqui nesta fazenda no Pará, o gado está sendo separado agora do pasto e será abatido com 22 meses de idade. Essa realidade é bem diferente de um passado recente, quando os bovinos só iam para o abate com mais de 4 anos de idade. Esse abate mais rápido tem um objetivo, garantir bons preços no mercado, principalmente de exportação das carnes brasileiras, como a China. Os cuidados com o rebanho começam no pasto mesmo. Os animais que apresentam um potencial de desempenho são rapidamente separados para a fase de pré-confinamento. Roberto Paulinelli é pecuarista, investiu e já começou a perceber vantagem. Eu consigo adiantar o gado, eu trago o gado, eu dobro a capacidade da fazenda na época das águas e na época da seca, que as chuvas estão parando agora, eu já vou trazer para o confinamento. Então eu livio os pastos, vedo a fazenda e trago para o confinamento, termino de engordar a pasto e vou vender na época da entre-safra, que é a época que vai pegar um preço melhor. Depois de escolhidos, os animais começam a receber alimentação especial antes de irem para o confinamento. A base é a silagem do milho, resultado da safrinha. Faz uma apartação por frame, que a gente chama, que é a altura de cada animal. Esse animal, vamos dizer, dentro desse mesmo peso, ele tem três alturas que a gente determina aqui. Um animal baixo, um animal intermediário e um animal alto. E esses animais são separados para entrar no confinamento por essa altura. E em cima disso, é feito, esse animal intermediário, ele tem uma terminação mais rápida do que esse animal da perna mais alta, que a gente chama. Se esses animais ficarem juntos, um está pronto e o outro não está, você começa a não ter um acabamento ideal para cada animal que você precisa. Um tem um potencial e o outro, um outro potencial. O clima da região norte do Brasil joga a favor dos pecuaristas. No período das chuvas, que dura entre sete a oito meses no ano, eles conseguem produzir em média oito arrobas por cabeça de gado, com a recria no pasto. É no fim deste período que o confinamento é intensificado. Esses animais recebem uma nutrição para já entrar adaptado no confinamento. Com isso, a gente ganha, com os animais, com o melhor desempenho e passa a não ter refugio de coxo em cima desse trabalho. Então, já começa a receber silagem aqui no pasto. Vocês podem ver que tem as estruturas, que é as áreas de lazer que a gente chama, que é onde a gente faz esse sequestro. Então, esses animais, durante um período do dia, é fechado para comer essa silagem. E no período da tarde, a gente solta ele para ficar a parte da noite no pasto, comendo. Segundo o consultor Washington Mesquita, além destas vantagens, o confinamento funciona como uma ferramenta essencial no processo de terminação do gado. Onde é mais interessante, mais estratégico e tem melhor eficiência de finalizar essa carcaça? No confinamento. Onde a gente mesura a dieta, a gente ajusta a dieta e a gente tem como deixar cada fase da engorda dele direcionada a um tipo de dieta. Então, assim, a gente começa uma dieta de adaptação, crescimento e terminação. Com isso, a gente faz uma melhor eficiência alimentar. Então, o confinamento de terminação é muito estratégico no caso dessa fazenda e como toda fazenda. Para Roberto Paulinelli, preparar a silagem na propriedade é vantagem por dois motivos. O primeiro é que você pode economizar nos custos de produção. E o segundo, ter certeza de que está oferecendo nutrição de qualidade ao gado. Eu precisei também entrar na área de agricultura. Tive que plantar porque não tinha grãos na região. Então, pelo menos a parte de silagem, eu tenho que fazer uma silagem de boa qualidade para os bois. Os avanços tecnológicos cada vez mais presentes no rebanho brasileiro e o desenvolvimento de técnicas específicas aos sistemas de produção permitiram, nos últimos anos, aumentar os índices de produtividade do rebanho, resultando em uma pecuária bovina mais eficiente e sustentável, tanto para a produção de leite quanto de carne e silagem de milho de qualidade, apresentando o melhor custo por unidade produzida, seja para litros de leite ou para quilos de carne. Segundo especialistas, não existe uma raça específica para o sistema de confinamento. A diferença está na genética dos animais. Pensando em lucratividade, o gado leiteiro pode não ser uma boa escolha. Esses animais são os animais menos eficientes no confinamento. Por quê? Eles comem muito e convertem pouco. Certo? Então, falando em raça, os melhores, pensando em raças para específica corte, tirando esse gado que é leiteiro, as melhores raças para confinamento são aquelas raças que convertem mais. As raças que convertem mais, claro que são as britânticas, no caso o Angus, que a gente pode trabalhar com carne de qualidade, específica para um nicho de mercado gourmet de carne. Porém, hoje, a gente trabalha muito com um gado que tem a genética. Tanto Nelore, que tem genética, que é o caso aqui, quanto o Angus, que já vem da genética, porque aqui já é especificamente uma cruz através de uma inseminação artificial. Ou seja, tem origem do touro. O touro é um touro melhorado. O confinamento tornou-se um modelo consolidado de lucratividade. Para Paulinelli, não há dúvidas de que confinar os animais trouxe mais resultados para os negócios. A pessoa não precisa ter medo de investir, porque a renda do confinamento, o lucro é bom. O ano passado mesmo, nós conseguimos uma margem histórica. Nunca vai conseguir a margem que aconteceu no ano passado. Com a alta do boi, essa entrada da China comprando carnes, melhorou muito a rentabilidade para o confinamento. O agro brasileiro deu um show porque, você vê, não teve crise para o agro. Todo mundo está, você vê, nós estamos aqui trabalhando todo dia, batalhando e no mesmo ritmo, mais acelerado ainda. Você vê, eu no frigorífico, já estamos exportando, vendendo carne para a China. Então, antes estava bem mais devagar. Eu acho que foi uma coisa que precisava para o agro brasileiro, era mostrar essa força. Ainda não, eu acho que foi uma coisa que precisava fazer. Ainda não, eu acho que foi uma coisa que precisava fazer.